5 livros que mudaram a minha vida e que podem mudar a sua Primeiro, Poder Sem Limites de Tony Robbins Esse livro me ajudou a sair da depressão Nos primeiros capítulos ele é muito prático Ele te dá dicas e você vai aplicando na hora E o resto do livro é um manual de como tirar o maior potencial da sua mente E se desenvolver na sua vida Segundo livro, Mais Esperto Que o Diabo Este livro te ensina que 98% das pessoas estão alienadas E ele te mostra o caminho pra você tomar o controle da sua vida de novo Terceiro livro, O Poder do Subconsciente Este livro te mostra que 95% das suas ações, decisões e pensamentos São influenciados pelo seu subconsciente E ele te mostra como você tomar o controle disso Quarto livro, Pense em Queça Napoleon Hill compilou em mais de 50 anos de estudo Tudo o que ele aprendeu com os homens de maior sucesso da Terra E ele te deu um manual prático com os princípios da riqueza Quinto livro, Segredos da Mente Milionária Parece uma promessa falsa, mas eu não conheço um empresário multimilionário Que não tenha lido esse livro e aplica isso diariamente E o bônus, A Bíblia Independente de você acreditar em Deus ou não Esse livro é um livro que pode mudar completamente a sua vida Então dá uma chance aí Então já sabe pra não esquecer Me siga, compartilhe E me conta aqui se vocês querem que eu traga mais livros